A Polícia Militar deflagrou a Operação Asfixia na última sexta-feira, na cidade de Canabrava do Norte, Porto Alegre, Confresa e no distrito de Santo Antônio do Fontoura, com o objetivo de capturar foragidos da Justiça, reprimir ilícitos penais e fiscalização de medidas de prevenção à disseminação do Covid-19. Foram apreendidas uma arma de fogo, uma caixa de som, dois veículos, 33 aglomerações dispersadas, com uma delas com mais de 300 pessoas no recinto, 345 abordagens e 53 veículos abordados. Onde estaremos lançando a Operação Asfixia, que visa dar um impacto de ordem nos municípios de Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e no distrito de Santo Antônio do Fontoura. Estamos aqui com guarnições de Confresa, a guarnição da Força Tática e a guarnição de Porto Alegre do Norte. Estaremos dando início a essa operação, nós estaremos realizando abordagens a veículos, a pessoas, tudo para que você, cidadão, tenha paz e que nós possamos manter a ordem pública. Policiais militares aqui do décimo comando regional estarão dando continuidade à Operação Asfixia, em que nós estaremos realizando rondas e abordagens em municípios de Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa e distrito de Santo Antônio do Fontoura. Visando coibir ilícitos, visando capturar procurados da justiça e visando também a fiscalização de prevenção à disseminação do Covid-19. Mas a importância do Covid-19 não é umeltenso que a gente geschiva aqueles melhores foram feitos para você. Sobre logoHard, visando o Bananal, Os Vitória do Norte ficar e sem square por umcedor para realizar bodies, suasações à Ballons Reformistas e das Alexis espespíram. Os Vitória do Norte estão f team c Vorspeis ao doméstios da Cine. Os Vitória do viadores ficam sempre medindo a parte atual da Cine. São Deus que é tudo gratuito para Barackação dos JÁ comprovar.